Faço eu aqui uma pergunta, se é pensar durante a semana. Na tua atividade, você tá fazendo o melhor ou o possível? Não responde, pensa. Não tô falando o melhor do mundo, tô falando o teu melhor. Não é o melhor do mundo, é o teu melhor. Tá fazendo o melhor ou o possível? Qual é o grande risco, ó? Quando a gente se conforma com o possível, em vez de eu fazer o meu melhor. Mas cortela, tá difícil, não oferece as condições. Cautela, circula muito na internet uma fala minha que eu digo você tem que fazer o teu melhor nas condições que você tem enquanto você não tem condições melhores pra fazer o melhor ainda. Na família, no afeto, no negócio, eu tenho que fazer o meu melhor nas condições que eu tenho enquanto eu não tenho condições melhores pra fazer o melhor ainda. Por isso, tá fazendo o melhor ou o possível? Se você tiver só, e eu também, me acomodando dentro do possível, eu faço que eu posso resvala-se com velocidade para a mediocridade. E nessa hora, eu dizendo que você e eu podemos ficar, meu Deus, quando a gente deixa de procurar o melhor na condição que a gente tem. Qual é a tua obra? Qual é o teu legado?